Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, gurizada, é segunda-feira, papo reto de lei, né, manos? Cês tão ligado que segunda-feira é igual a papo reto, eu curto bastante fazer vídeo de papo reto e, mano, já queria desejar boa semana aí pra todo mundo no final do ano, todo mundo tá feliz, aquela vibe boa, né, eu ainda não estou tão feliz assim porque daqui duas semanas eu posso estar reprovado ou eu vou estar muito feliz porque eu vou passar, mas enfim, né, ainda tem que estudar muito a vida, né, a vida de quem fica pegando reparação. E, manos, hoje é papo reto, como eu falei, e no vídeo passado, segunda-feira passada, um cara comentou um assunto bem interessante que eu vou falar no vídeo de hoje. Ele comentou o seguinte, vagabos, fala da rodinha de amigos que você tem, se você tem amigos é droguinha, riquinha, esse tipo de coisa. Eu já falei muito até dos meus amigos, mas eu só falei realmente das histórias, algumas coisas que aconteceram e tudo mais, mas eu não falei o tipo de pessoa que eles são, ou também o meu tipo, né, como eu sou na rodinha dos meus amigos, eu também vou falar um pouco aqui, eu achei um assunto bem da hora, porque todo mundo tem uma rodinha de amigos e todo mundo conhece um estilo de pessoa diferente, sabe, seja o Zé Droguinho, o Riquinho, o Sequelado, o Retardado, que sou eu, e é isso, né. E, mano, já queria dizer que, cara, quando eu estudava na escola, a minha rodinha de amigos era muito maior e diferente também, mano. Porque quando você tá na escola, você conhece muito mais gente, você é amigo de muito mais gente, né, porém, realmente aqueles amigos mesmo que você tem, que você conversa bastante mesmo, são bem poucos, e são esses amigos que eu tenho hoje em dia. Tipo, a minha rodinha de hoje em dia são o quê? Seis, acho seis amigos, homens só, né, porque a mulher não fala mais, porque é a vida de quem é retardada, né. E na escola tinha muita gente que eu falava, mas eu sabia que quando eu ia sair da escola eu já não ia manter tanto contato com essas pessoas, né, e foi isso que aconteceu, mano. Se você estuda na escola ainda, você, sei lá, conversa com um monte de gente, mas sempre tem aquelas certas pessoas que dá pra contar realmente nos dedos que você realmente é muito amigo, mano, que você fala todo dia, que você é bem íntimo, tá ligado? E praticamente o único amigo que eu falo, que era meu ex-colega da minha turma, é o Pagode, mano, hoje em dia. Realmente, o único cara que eu falo hoje em dia é o Pagode. O Pet, o Bruninho e os outros aí eram de outras turmas, o Richard também era de outra turma. O único da minha turma que eu falo hoje em dia é o Pagode, mano. E é engraçado pensar, porque na minha turma eu conversava com muita gente, mas o único amigo meu mesmo era o Pagode, mano, pra vocês verem, né. Claro que eu tinha outros amigos bem daoras também, mas aí acabou que não tenho tanto contato com eles ainda. Ainda falo, mas não é aquela intimidade como a gente tinha antigamente, né. Mas é vida, essas coisas acabam acontecendo com todo mundo, né. Infelizmente, algumas amizades não duram pra sempre. Algumas sim, outras não, né. E como eu falei na escola, já que minha rodinha era bem maior, por exemplo, a minha rodinha de amigos acho que tinha, sei lá, sete, oito, sabe, que eu forçava bastante, assim, que eu curtia conversar com as pessoas e tudo mais. Aí quando eu saí da escola, mano, só o Pagode, né, da minha turma. Porém, eu comecei a falar bastante com o Pet, com o Bruninho, que eles eram de outras turmas. A gente já se falava antes, só que era só no recreio, assim, da escola e fora também a gente jogava junto, né. Mas durante a aula mesmo era só com o Pagode. E depois, acabou que um ano depois que eu saí da escola, eu conheci outros dois amigos que são muito daoras, que vocês não conhecem, não apareceram em nenhum vídeo, eles não jogam Rock Chilling, mas enfim. E o Richard também, que eu comecei a falar com ele. Uma vez a gente já conversava, e o Richard, pra você ter uma noção, a gente tem uma... a gente se conheceu na escola jogando xadrez, né. Ele era uma turma atrás de mim. E a gente jogava xadrez na escola, a gente sempre ganhava os campeonatos, eu ganhava sempre dele, Richard Eterno no segundo lugar, hein. E aí a gente virou amigo no xadrez. Porém, depois de um tempo a gente parou de se falar, porque a gente parou de jogar. Aí ano passado, a gente voltou a meio que se falar, e a gente começou a jogar Rock Chilling, e hoje em dia a gente é bem amigo também. Mas tem uma história da hora, porque na escola, mano, eu vou contar uma história que, tipo assim, tinha uma rodinha de amigos meus, que era eu, o Pagode, o Pet, o Bruninho, eu sei que apareceram no vídeo, e mais outros dois amigos que não apareceram, que são os outros que hoje em dia eu não falo mais muito. Eram outras duas pessoas na escola, eu vou chamar de Zequinha e Flaninho, beleza? E bom, tipo assim, mano, o Zequinha e o Flaninho eram dois caras que eram da nossa rodinha de amigos, porém eles não eram tão chegados assim em nós. É que nem você ter um grupo de WhatsApp, tem lá vocês seis, eu, o Bruninho, o Pet e o Pagode, o Zequinha e o Flaninho, no grupo, só que a gente tem outro grupo no WhatsApp, que só tem eu, o Bruninho, o Pet e o Pagode, entendeu? É como se a gente fosse mais íntimo nós quatro do que os outros dois, assim, eles são meio mais de canto, né? Digamos assim. E quando a gente saiu da escola, a gente parou meio de se falar, né? Isso já era bem provável. E teve um dia no segundo ano, eu acho que eu já contei essa história, que o Flaninho brigou com o Pet, mano, eles discutiram lá e tudo mais, aí o Pet nunca mais foi amigo dele, e eu sempre fui bem amigo do Pet, né? Aí, é porque, mano, esse Flaninho, eu já contei a história, ele era bem cuzão, né? Falar a real, ele gostava de dar em cima das garotas que você gostava, tipo assim, eu falo que eu gosto de tal garota, certo? E o Flaninho, ele ia lá e começava a trocar ideia com essa garota, mano. Tipo, muito pão no cu, mano, que amigo que faz isso, tá ligado? Tipo, ele não trocava ideia com a mina antes, aí quando eu vou lá e falo que eu gosto dela, ele vai lá e começa a falar com ela, entendeu? Mais ou menos isso que aconteceu. E o Zequinha, que é outro cara, ele não era tão cuzão assim, né? Mas ele era muito... o jeito dele não era tão legal. Ele era aquele cara rico, sabe? Não é pra ele ser rico, óbvio que não, mas ele era muito, muito achado, mano. Puta cara achado, cara. Todo mundo deve conhecer um cara achado, exibido e tudo mais, mas esse cara chegava a um nível, assim, extreme. Ele sempre teve bastante dinheiro, os pais dele tinham muitas condições e tudo mais, e teve um dia, mano, que ele xingou o pagode, foi muito engraçado, a gente leva esse xingão que ele deu até hoje como zoeira, porque chegou a ser engraçado pra nós. Ele e o pagode estavam discutindo, não sei o quê, aí o Zequinha falou assim, ah, só vem falar comigo quando tu tiver uma Maroc na garagem, mano. Olha o que ele falou, mano, que tipo de gente fala isso, né? Sendo que a Maroc é uma caminhonete, pra quem não sabe, é do pai dele, né? E ele falou isso, mano. E aí a gente começou a dar risada depois e começamos a zoar, tipo, a Maroc na garagem, fala até hoje essa zoeira, porque foi muito engraçado. E ele era o tipo de cara que gostava de zombar, porque ele era rico, entendeu? Ele tirava, por exemplo, eu tenho um celular de 100 pilas, ele tinha um de 500, ele começava, ah, meu celular é bem melhor, essa delícia... Ele era mais ou menos assim, mano, e encheu o saco. Ele era gente boa, sabe? Ele era um cara da hora, mas quando se falava em dinheiro, ele gostava de se achar e isso irritava todo mundo, mano. Todo mundo. E aí por isso que a gente foi se avançando um pouco dele, porque chegou a um ponto que não dava mais, sabe, era muito chato e tudo mais, e hoje em dia a gente fala bem menos, né, com ele. Mas bom, hoje em dia, só tem seis amigos meus de rodinha mesmo, e, bom, vou falar um por um aqui, vou primeiro começar falando dos que vocês conhecem, vou falar de mim primeiro, vamos ver se vocês se identificam também com certa pessoa, tudo mais, na rodinha de vocês. Eu sou aquele cara, mano, que sou... Não, vou falar o meu por último, vou deixar o meu por último, né, só pra vocês tentarem adivinhar que tipo de cara que eu sou no grupinho. Eu sou o pior, tá, só pra deixar bem claro. Começar com o Pagode, mano. O Pagode apareceu em alguns vídeos e tudo mais, muita gente sabe quem que é. E, mano, o Pagode é aquele cara do grupo que eu direi que todo mundo... Ele é muito arriado, ele, tipo, ele só toma as piadas muito da hora, ele é engraçado pra caralho. Porém, mano, ele tem... Ele é o cara, tipo, meio cagão, tá ligado? Ele tem medo de fazer tudo, não só medo de chegar em a outra, eu também tenho, né, a maioria tem, mas é medo de fazer tudo, tá ligado? Tipo, de fazer coisas da vida mesmo ou coisas nada a ver. Ele tem medo, ele já falou que tem um problema com isso e tudo mais, mas a gente leva de boa. Mas é mais ou menos isso, né? Ele é o cara, ele é muito engraçado, mas ele não faz, tipo, na hora de fazer alguma coisa, ele não faz, entendeu? Mais ou menos isso. Tem o Bruninho também, o Bruninho aparece em vários vídeos aí. E, mano, o Bruninho, vocês podem ver que ele deu uma sumida muito, até, grande no canal, porque ele começou a namorar já faz um bom tempo, na verdade, faz o quê? Uns seis meses já. E antes de namorar, mano, eu e o Bruninho, a gente era muito, muito amigo, a gente ainda é, óbvio, né? Mas a gente se falava, mano, todo dia, cara. Todo dia a gente se fala no WhatsApp. Não sei como também, a gente ia assunto, a gente cavava assunto, porque não sei de onde a gente tirava tanto assunto assim. A gente conversava todo dia, todo dia, todo dia, até que ele começou a namorar, e óbvio, né, que não é porque ele começou a namorar que a gente pode se falar. Mas, querendo ou não, mano, quando você começa a namorar, você se distancia um pouco dos seus amigos, cara. Não tem como negar isso, não tem como. Você continua sendo amigo, sim, obviamente, a gente fala bastante com o Bruninho, mas não é... Por exemplo, eu falo com ele, hoje em dia, acho que, umas três, quatro vezes por semana. Não é como uma vez ele não namorava, era todo dia, sabe, a gente conversava. Hoje ele dá mais intenção pra namorada dele, obviamente, né? Mas sempre dá uma afastada, e ele não sai tanto mais hoje em dia como ele saía, né? Mas isso é normal, né, mano? Isso é normal, quando eu começar a namorar vai ser assim também, porque você tem que dar mais prioridade até pra namorada, né, do que pros amigos, em certas vezes. Então, acaba acontecendo isso, né? E antes, mano, dele começar a namorar, ele sempre foi aquele cara, quando a gente saía, o mais, digamos que cabeça, entendeu? O mais... E não vou dizer responsável, mas... É, o mais responsável, o mais responsável. Ele era um cara que, por exemplo, ele não queria fazer besteira, entendeu? A gente saía, todo mundo, eu, assim, eu, o Pé, todo mundo, assim, queria fazer certas coisas, assim, que é, digamos que é besteira, que é errado, entre aspas, só que ele, ele sabia, ele era um cara cabeça, ele fala, não, mano, isso é errado, não vão fazer, que vai dar merda, entendeu? Mas, isso eu acho um ponto bom e ruim ao mesmo tempo, porque tem um lado bom de você fazer besteira, porque você se lembra, depois, no dia seguinte, é umas histórias legais de contar, né? Mas também é sempre bom ser responsável pra não fazer tanta cagada assim, né? E tem o Pé, né, mano? O Pé, digamos que é o lado sombrio da força, mano. Ele é um cara muito sociático, o cara mais sociável que tem no nosso grupo. Ele, mano, vocês não estão ligados, a gente, quando a gente sai, ele começa a conversar com todo mundo que ele encontra, assim, na festa, ou sei lá onde a gente vai, ele tá conversando com todo mundo. Ele entrosa fácil, mano, é muito fácil. Eu sou um cara que eu entroso, às vezes, bem de vez em quando, e quando eu tô, tipo, com, meio fora, assim, né? Eu tô mais, mais aberto comigo mesmo, e tudo mais. Mas o Pé não, cara, ele entrosa com todo mundo. É, chega até a ser engraçado, tipo, ele tá lá de boa do nada, ele entra num grupinho lá que ele não conhece ninguém, começa a trocar ideia, ele, sabe, ele não tem vergonha na cara, eu já tenho um pouco mais de vergonha. Eu sou um pouco de boa até com isso, mas ainda tenho vergonha. Ele não, mano, ele vai lá e entrosa com todo mundo, tá ligado? E ele também é um cara muito aleatório, mano. Muito aleatório, cara. Você não tá entendendo. Teve um dia que a gente saiu, todo mundo, assim, numa festa e tudo mais, e todo mundo tava meio perdidão lá, né? Até que a gente tava indo embora, e o Pé sumiu, mano. O Pé sumiu da festa, ele não avisou ninguém, ninguém viu ele, ele entrou lá e sumiu, mano. Aí ele falou com nós no dia seguinte que ele tava em casa, ele nem sabe como chegar em casa. Ele é muito aleatório, mano. Ele faz umas coisas que você não tem noção. Tipo, você tá lá de boa conversando com ele, do nada, assim, ele tá lá no meio conversando com outras pessoas, ele tá lá em cima do palco, não sei como, nem tem como subir no palco, mas ele tá lá em cima, entendeu? Ele é aleatório, ele é bem aleatório. E tem, né, o White Tiger, que é o Richard, que acho que é o que mais apareceu no canal, a gente jogava ranqueado direto. Ele é um cara que não sai tanto com nós, assim, ele é mais de... Por exemplo, na nossa rodinha, ele é mais de jogar no computador, tá ligado? É o cara mais do jogo, assim. Mas ele é de boa, ele é um cara que quando sai é bem da hora também. Mas resumindo, ele é o cara do jogo, né, mano? O cara é o deus do PC. Bom, e tem outros dois amigos meus, como eu falei, vocês não conhecem porque eles não apareciam em nenhum vídeo. Porém, mano, um deles é aquele cara pegador do grupo, tá ligado? Aquele cara que pega todas, mano. Não, não pega todas, mas a maioria. É aquele cara que representa o grupo, porque o resto é tudo bosta. Ele é o cara que representa o grupo, entendeu? E o outro, ele também é muito da hora, ele sai direto, ele é o cara mais serenace, ele faz todas as besteiras também. Ele é o cara que mais... Ele também é um cara muito aleatório, mano. Tipo, ele do nada, ele tá lá de boa, e daí ele começa a ficar loucaço do nada, ele é muito aleatório, ele é muito da hora também. E tem eu, tem eu, já pra fechar, tem eu que eu sou o cara mais sequelado, mano. Eu sou o cara que... Mas os meus amigos tiram sarro de mim, não aquele sarro de me ofender, aquele sarro de zoeira mesmo. Eles gostam de pegar no meu pé. É isso aí, mano. Eu sou o cara que os meus amigos gostam de pegar no pé. Quando a gente joga Uno, por exemplo, eles gostam de me ferrar no Uno, entendeu? É tipo isso. Na vida, se a gente tivesse morando numa casa, eu ia ser aquele cara que ia sofrer pregadinha foda, ia sofrer pregadinha, entendeu? Eles gostam de pegar no meu pé, mano. Não sei porquê, acho que é porque eu sou sequelado mesmo, sou todo estranho. Até eu me acho estranho, tá ligado? Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, contando um pouco aí do meu tipo, do tipo dos meus amigos. Comenta aí se você se identificou com alguém ou sei lá, se você também não gosta de certo tipo de gente. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Também comenta aí o nosso assunto no próximo vídeo de papo reto, beleza? Então é isso, vamos lá. Aquele abraço, até o próximo vídeo. Valeu e eu fui!